Hei, amigos! Aqui quem fala é o Goodenossi, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio da Batalha de Língua. Estamos aqui novamente em Tongue Battles. Galera, hoje estamos aqui para testar duas novas línguas, que eu não sei como que funciona. Eu não lembro se alguém aqui já batalhou comigo contra, então vamos testar aqui hoje, que é o Shacking, dano 13, empurrão 14. Ele tem aqui Multiplus Macking e temos aqui também o Miner, que eu vou comprar aqui hoje e vai ser esses dois que vamos testar, galera. Acabou a grana, mas temos aqui o teste e vamos lá. Dois testes hoje, vou primeiramente aqui pegar meu VipChest, né, porque não foi de graça. E vamos nessa, galera, porque eu tô com a skin de novo pra ganhar aqui o HP e vamos bater o quê? A língua. Vamos nessa, Multiplus Macking. Bom, se a galera não usa, tem aquela questão, né? Olha lá, toma. Toma você também. Toma. Que isso? Que isso, mano? Aí eu tomei, galera. Eu vi o cara vindo, só que ele tinha errado e depois ele me deu um... Me deu um... Me deu um... Não pode falar tapa. Não é tapa. É linguada, mano. Então se o cara fica ali só no... O cara simplesmente fica... Lero, 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 lero. Quer ver, ó? Lero, 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 lero. Olha lá. Lero, 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 lero. Toma. Interessante. Não é apelão. Não é apelão. Bora, meu parceiro. Tá na hora de você perder esse streak aí, hein? Vem aqui. Toma. Pronto. Que isso? Vem cá. Vem aqui. Ai. Pra trás? Pronto. Não dá pra entender. A pessoa te ataca, ó. Lero, 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 lero. Lero, 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 lero. Ah, o que acontece, galera? Não tem empurrão. Não tem o empurrão na habilidade. Mas ele tem o quê, ó? Taca pra mim aqui. Taca pra mim. Ó. Boa. Só que é o seguinte. Ele fica combando, né? Ele fica dando um ataque. Nossa, esse do arco-íris é um dos mais chatos de enfrentar. Porque toda vez o cara vem e te manda pra cima nessa rotação. É bem chatinho de lidar. Esse e aquele amarelo lá. Eu só fui falar nele. Vem, vem, então. Vem, vem, vem. Vem. Ó. Lero, 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 lero. Pra quem não sabe, é uma referência de Jojo. Ah, meu Deus do céu. Vem aqui, menina. Tá, não pegou. Toma. Agora eu vou bater você, Sofia. Agora vem aqui, Sofia. Você quer ficar... Toma. Sai fora. Sai fora que a briga é minha agora. Que isso? Errou. Vem aqui, Sofia. Vem aqui, Sofia. Sai, tá vendo? Aqui. Lero, 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 lero. Olha assim, galera. Não achei algo apelão. Não achei assim. Nossa. Que super habilidade. Tá. É engraçado, né? Eu dou o dash. Ele acerta. Ele dá o dash. E me acerta, entendeu? Tipo, não. Eu buguei. Se eu dou o dash, ele me acerta. Se ele dá o dash, eu não acerto ele. É isso que eu quero falar pra vocês. Nossa, eu buguei muito ali. Toma. Olha lá. Toma. Ó. Toma. Lero, 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 lero. Vem. Nossa, tá difícil hoje fazer streaking. A galera tá cada vez mais esperta. Olha lá. Tá vendo? É engraçado, né? Você tá ali lutando. Daqui a pouco vai aparecer um rainbow, galera. Se não aparecer um rainbow aqui... Vem aqui. Vem aqui. Lero, 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 lero. Tá, sabia. Hã? Que? Que? Me acertando de longeaço. Pera aí, deixa eu pegar a vida aqui. Porque eu já quero testar o outro já. Esse daqui, minha opinião, pelo nível que ele é, não achei nada demais, tá? Assim. Não achei muita coisa de... Nossa, que incrível. Super apelão. Olha lá. Vou calterar. Sabia que dava. Bom, dá pra tirar esses rainbows. Finalmente. Mais um que dá pra calterar esse rainbow chato. Olha lá. Mais um que manda o Shark Cassio. Calma. Ai, tomei. Tá, eu tentei não acertar isso ainda, mas eu fui pego. Mas, finalmente, eu vou testar o outro. Interessante. Assim, pra calterar um outro, eu achei bacana, tá? Pra você quebrar esse rainbow, ele é perfeito. Olha lá. Ah, caramba. Tá, Ground Dying. Vamos ver. Ele vai cavar. Ah! Nossa, galera. É muito parecido, né? Toma. Tomei. Beleza. Deixa eu aqui pegar moedas. O negócio aqui é farmar, ó. Olha o patinho. Nossa. Coitado do patinho, galera. Tá muito lagado. Tá muito... Ó, ó. Esse daqui eu já achei legal, tanto pra fuga, como pra ataque. Esse daqui eu já achei bem bacana. Tá, vem aqui, então. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Toma. Não vai fugir, não. Que? Que isso? Tomei. Ó, mas é engraçado esse da pedra. Ah, mano. Ó, ó. Galera, vocês estão vendo essas coisas? Vem aqui. Vem aqui, Sofia. Vem aqui. Sofia. Eu vou me vingar agora, Sofia. Você tá demais depois do Hexa, Sofia. E aí, ó. Pronto. Me vinguei, galera. Ó. Com esse daqui eu já consegui cinco streaks. Ó. Olha que coisa boa. Ah, mano. Quando dá esse negócio, chega a ser até triste, sabia? Mas eu acho que não dá pra atacar quando ele tá usando habilidade. Deve ser isso. Não é possível. Não tem explicação, cara. Ô, o cara tá com sete streaks. Ô, peraí. Você tá querendo pegar minha kill? Seu figurão. Seu engraçadinho. Toma. Vem aqui que eu vou finalizar você agora. Ai, que delícia. Oxi. Mas tava mirando em mim? Tá, vou pegar a vida aqui. Sem ambição, galera. Vai. Calma. Demora um pouquinho pra carregar o ground. Aquele ali. Eu quero aquele ali, ó. Aquele ali tá com oito streaks, galera. Suspeito de cheater. Só que parece que tá com um bug desse negócio de suspeito de cheater. Ó. Não é que... Não é que ele é cheater. Às vezes o cara tá tão lagado. Aconteceu isso comigo. Eu já fiquei com esse negócio de suspeita de cheater. E aí o que acontece? Tem que tomar cuidado. Olha lá. Calma. Desce pra trás e... Desce pra trás e toma e toma. Toma, Vinicius. Nossa. Mano, esse Vinicius tá muito lagado. Coitado. Tá, deixa eu correr pra cá. Aê. Ele tá usando... Lero, 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 lero. Eita, como é bom, hein? Vem. Vem, então. Quando você vem na direção, é muito mais perigoso. Porque você pode tomar um ground dying. Ó, ó, ó. Plow. Sai de perto de mim. Sete streaks, galera. Vou manter. Toma. Essa habilidade aí deve ser boa quando a pessoa tá desprevenida nas beiradas. Esse de você fazer o trampolim aí. Esse... Esse dash. Esse negócio que joga pra longe. Mas, se a pessoa não tiver desprevenida, nem adianta. Ok. Ó, ele tá vindo, ó. Ó lá. Vem, vem, vem. Vem. Tá. Ele dura bastante tempo. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui que você vai ver. Ó lá. Ele vai vir ali, ó. Não adianta, meu camarada. Você está tentando fazer o impossível. Nossa, já pensou, galera? Vem. Vem aqui, então. Deixa eu recuperar minha vida. Ih. Tá tentando, tá tentando. Tá tentando, não tá conseguindo. Tomou. Vem. Ele quer, ele quer. Então vem, então. Então vem. É que eu eliminei, eu tirei os streaks dele. Só que o problema... Vai, volta pra lá. O problema é quando você fica no meio da galera, né? Aí é muito perigoso. Porque, por enquanto... Ó lá. Tomou. Tomou mais um. Vem. Vem no combo. Vem no combo, então. Ó lá. Quer usar de novo, ó. Usou de novo. Usou de novo. Ó. Tá. Usou de novo. Vem. 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 Deve carregar bastante, pelo jeito, ó. Ó lá. Toma. Quase fiz a kill. Quase. Toma. Toma um tapão. Toma de novo. Toma de novo. Eita. Preola, hein. Vamos lá pra mais um streak. Vamos mais um. Vamos mais um. Vamos mais um. Vamos chegar em 10. Vamos chegar em 10. Ó. Toma de novo. Oh, dá bastante dano, hein. Tipo assim, tira muita vida. Tira muita vida, galera. Olê. Tá. Eu preciso recuperar minha vida. Ó lá. Tomou. Tomou. Esse Golden Note tá imparável. Depois do Hexa. Eu preciso de vida. Fui. Olê. Tomou. Quase fiz mais uma streak. Ai, galera. Muito bom, cara. Muito bom. Tá. Vou continuar por aqui. O cara aí tá determinado. Tá determinado. Ó. Tentou. Beleza. Tentou. Ó. Recuperei minha vida. Desistiu. Não. Desistiu, não. Calma. Vamos lá. Vem, então. Ele vai usar a habilidade dele. Não. De novo você, Sofia? Mas você tá em todo canto, Sofia. Boa. Muito obrigado. Calma. Ele tá querendo... Ele quer ficar usando a habilidade dele pra jogar pra fora, assim. É isso. Ele tenta dar um... Uma porradona. Mas não consegue. Olha lá. Toma. Toma. O cara deve tá muito pistola, mano. O cara deve tá muito maluco, ó. Doze. Treze strikes, galera. Treze strikes, mano. Cara, mas ali eu peguei a kill também, né? Ali eu aproveitei a kill pra pegar. Será que quitou? Será? Vou pegar esse daqui também. Vou pegar. Eu sou... Eu sou o caçador... Eu sou o caçador de kills, ó. É aquele, ó. Olha lá, olha lá. Tá desesperado. Tá desesperado, galera. Toma. Olha lá, olha lá, olha lá. Opa. Opa que não tá conseguindo. Olha lá, ó. Toma. Mano, imagina como o cara deve tá, tipo assim. Eu não consigo pegar ele. Eu não consigo. Eu não consigo pegar ele. Ó, lá vem ele. Lá vem ele. É o Monkey Deluxe, ó. Toma, Monkey Deluxe. Aí facilitou, né? Aí facilitou a vida do jogador. Toma mais uma. Aí, ó. Eu vou até mandar um mortal. Não tem como. Ah, aí trolou. Aí trolou. Ó, vamos ver, ó. Ó. Não vai correr, não. Calma lá. Ele quer usar esse trampolim, né? Errou. Ó. Toma. Ai, galera. É muita comédia. Ai, 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 ai. O cara acabou com a minha graça, galera. Mas muito legal. Esse daqui, já deu pra perceber qual foi o meu favorito aqui hoje, né? Entre os dois, galera. O Miner é muito legal. E aí, no próximo vai ser o microfone. Eu preciso de um...